O homem, ele é burro nesse sentido, né? O homem trai e ele vai falar sobre, vai querer contar vantagem. E a mulher geralmente não, né? A mulher que trai, a mulher que não respeita, né? A mulher que trai, ela vai fazer ali na encolha e tal. Não vai ficar se gabando de trair. Se bem que hoje em dia, né? Vai saber. Agora, rapaziada, para desse seguinte. Por que que casar nos dias de hoje, por que eu considero que seja uma furada? Quem aí consegue responder isso? Por que que é uma furada casar nos dias de hoje? Será que é difícil procurar? Me dê motivos. Será que é difícil encontrar motivos pelos quais é complicado casar hoje em dia? Olha só. Para início de conversa, a infidelidade entre as chulianas está aumentando e muito. Antigamente, a gente, assim, a gente sempre ouviu falar, né? Do homem ser infiel e tal. Não que todos os homens eram infiéis. Óbvio que não. Mas, antigamente, os homens definitivamente traíam mais do que as mulheres, tá ligado? Isso é um fato, brother. Antigamente, nos tempos aí dos nossos pais, nos tempos aí dos nossos avós, o homem era mais infiel. Hoje em dia, brother, a infidelidade entre as mulheres aí está aumentando de uma forma que, provavelmente, existem alguns indícios de que, hoje em dia, as mulheres são mais infiéis do que os homens. Então, cara, isso é um belo de um complicador aí para quem quer casar, tá ligado? Eu, pelo menos, diria aí que é um belo de um complicador. É claro que, hoje em dia, vai haver boas mulheres aí que vão te respeitar. Só que é aquilo, brother. Você tem que peneirar aí. Você tem que escolher muito bem. Porque, hoje em dia, cara, tem mulher aí que... Vocês estão ligados? Essas coaches aí de Xuliana, de faculdade das bandidas, não sei o quê. Essas paradas aí que, brother, é complicado. Hoje em dia, não está na moda. Infelizmente, não está na moda a mulher respeitar o marido, tá ligado? Muitas vezes, na internet, você vai ver... Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz outro dia? Falando da Angélica, sei lá, falando para a amiga para ter um Valenite, tá ligado? Hoje em dia, algumas mulheres fazem piada com isso. Ah, não, amiga. Pede um Valenite para o seu marido e tal, não sei o quê. Tipo, velho, está de brinque, né, brother? Mas não é Valenite? Que história é essa? Então, assim, infelizmente, hoje, a infidelidade entre as mulheres aí está aumentando. E é aquilo, né? É claro que eu... Como eu falei, né? Claro que tem, sim, homem que trai. Há indícios de que hoje as mulheres traem mais. Só que, assim, por pouco, tá ligado? Não é uma coisa assim, ai, nossa. Só que é aquilo, né? O homem, ele é burro nesse sentido, né? O homem trai e ele vai falar sobre, vai querer contar vantagem. E a mulher, geralmente, não, né? A mulher que trai, a mulher que não respeita, né? A mulher que trai, ela vai fazer ali na encolha e tal. Não vai ficar se gabando de trair. Se bem que, hoje em dia, né? Vai saber. Um dos problemas de você casar, hoje em dia, é esse. Se você não souber escolher bem, aí, a Xuliana. Se você escolher mal, o risco, aí, de você levar um chifre é alto. E você nem ficar sabendo, aí. Por isso que é importante você saber escolher muito bem, aí, a Xuliana com quem você vai se relacionar. Procurar saber da índole dela, tá ligado? Se ela vai te respeitar ou não. Porque é complicado, rapaziada. Há boas mulheres, sim, mas tem que dar uma boa de uma procurada. E eu diria, assim, você levar um chifre em si, você levar uma galha, nem é o pior, assim, tá ligado? Olha só, vamos pensar na pior hipótese, assim. Tipo assim, levar um chifre é ruim? Óbvio que é ruim. Mas, pense bem, meu querido. Se você comparar levar uma galha com criar filho de outro homem, o que que é pior, tá ligado? O que que você prefere? Que ela só seja infiel, tipo assim, saiu com outro cara, você descobriu e tal, não sei o quê. Ou mesmo que tenha vivido um relacionamento extraconjugal com outro cara. E você, durante um tempo, ali, virou degustador de seiva alheia, tá ligado? Degustou seiva do mendigo, seiva do bandido. Cadê o cara? Virou degustador de seiva, né, mano? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. O que que você prefere? Isso ou ela, além de te trair, tá ligado? Ela engravidar de outro cara e você criar filho de outro camarada? Isso, pra mim, é muito pior, tá ligado? Nem se compara, não tem nem comparação. O problema, hoje, desse aumento aí da infidelidade, tá ligado? É esse, né? O risco de você levar um chifre e, por consequência, você acabar criando filho de outro homem aí. Inclusive, eu já falei isso pra vocês aqui. De vez em quando, quando aquela sua ex volta a te procurar, tá ligado? Ai, nossa. Ai, pequenha. Cadê você, pequenha? Estou com tanta saudade de você, brother. Muitas vezes, ela acaba engravidando de outro cara. Ela engravidou aí de um cara na pista, tá ligado? Ela engravidou aí de um camarada na pista e o cara simplesmente, ó... Ou então, vocês lembram de um vídeo que eu fiz? De uma moça que ela era casada, aí ela se separou, tava saindo com quatro caras e não sabia de quem era o filho? Ou então isso, ó... Aí, se ela não for uma boa mulher, se ela for um mau exemplo de mulher, tá ligado? Ela pode tentar colocar isso na sua conta aí, brother. Então, tá de brinques, né? E agora, aviso importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis. Porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.